Música Presidenta Dilma na Espanha Crise econômica é o principal assunto da 22ª cúpula ibero-americana Mais de 22 milhões de reais por ano são investidos na compra de medicamentos para ajudar quem quer parar de fumar E mais a partir de hoje instituições de ensino superior já podem aderir ao ProUni E ainda nesta edição do NBR Notícias Aumenta o número de cidades brasileiras que promovem ações na área de habitação como construção de moradias populares E você vai ver a última reportagem da série Curumim 2 Que leva atendimento médico e cidadania a mais de 14 mil indígenas que vivem em aldeias de difícil acesso na região amazônica O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite O Plano Brasil Maior foi criado para aumentar a competitividade da indústria brasileira Uma das ações é a adoção de medidas para impedir práticas desleais e até mesmo ilegais de importação Esse é o depósito da Receita Federal em Brasília É para cá que são encaminhados os produtos importados apreendidos em aeroportos e rodoviárias, por exemplo De acordo com a Receita, até março deste ano, foram mais de 148 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas apreendidas em todo o país Outra prática que causa perdas aos comerciantes brasileiros é o dumping Quando mercadorias importadas são vendidas a preços muito abaixo dos praticados no mercado nacional Essa fábrica, por exemplo, já chegou a produzir bolsas, mas desistiu Isso porque o preço de uma bolsa como essa, quando vem da Ásia, custa em torno de 15 reais para o consumidor final Esse é só o valor do custo de produção aqui para essa fábrica O preço da mão de obra da minha bolsa era praticamente o preço de uma bolsa que você comprava vindo da China Não compensava eu dar continuidade às bolsas O governo brasileiro vem trabalhando para mudar isso São ações de defesa comercial que têm como objetivo evitar que os produtos nacionais Sejam prejudicados por mercadorias contrabandeadas ou importações realizadas a preços de dumping O Brasil é um mercado dinâmico, as importações do Brasil crescem Vivemos um momento de crise internacional em que alguns países buscam direcionar um excesso de produção ao Brasil E o governo brasileiro está atento a práticas desleais de comércio E vem adotando de maneira rigorosa e consistente medidas para neutralizar essas práticas desleais de comércio Nos últimos dois anos, 84% dos municípios brasileiros fizeram algum tipo de ação na área habitacional Que vão desde reforma até construção de residências A maior parte das moradias foi construída em parceria com o governo federal É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada esta semana As nuvens que indicam chuva são sempre um motivo de preocupação para quem mora nessa área de risco em Valparaíso Carlúcio se mudou daqui a dois anos Eu morava num barraco de madeirite Onde quando chovia a água invadia a casa da gente Então nem só a minha quanto dos vizinhos também Na área que fica na encosta de um morro, cerca de 50 barracos ainda tem moradores Carlúcio e outras 300 famílias já foram transferidos para um bairro também em Valparaíso Construído pela prefeitura em parceria com o governo federal Este conjunto de casas populares é um dos projetos que colocam a cidade goiana de Valparaíso A 40 quilômetros de Brasília Entre os municípios brasileiros que tem programas e ações na área de habitação Um grupo que vem crescendo ano a ano De acordo com a pesquisa de informações municipais de 2011 4.710 cidades, o que representa 8 de cada 10 municípios brasileiros Executaram nos últimos dois anos algum tipo de ação na área habitacional A maior parte em parceria com o governo federal Por meio de programas como o PAC e Minha Casa Minha Vida Sem isso seria impossível Porque a arrecadação do município é pequena Nós somos um município territorialmente pequeno Teve que desapropriar E sem isso era impossível Para os moradores do novo bairro de Valparaíso Onde tem asfalto, água encanada, luz, coleta de esgoto E onde as casas não sofrem com as enchentes O novo endereço trouxe muitas mudanças Melhorou muito, a gente não tem mais aquele risco que a gente passava lá Aquele constrangimento de tirar esgoto dentro de casa Lama, não, agora melhorou bastante Agora tem um espaço para os meus filhos Não tem mais aquele perigo A casa é bem feita mesmo Quase 2 bilhões de reais foram repassados nesta sexta-feira A municípios exportadores Como pagamento do fundo de exportação O fundo é uma compensação à lei Candir Que desonera o ICMS das empresas exportadoras Como incentivo ao setor Instituições de ensino superior interessadas Em fazer parte do programa Universidade para Todos Já podem aderir ao ProUni O prazo começa nesta sexta-feira E vai até o dia 5 de dezembro A adesão deve ser feita exclusivamente Pelo sistema informatizado do ProUni na internet Mais informações no endereço que aparece na tela Uma operação da Polícia Federal, do IBAMA E do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Fez a maior apreensão de tartarugas dos últimos anos na Amazônia Foram resgatadas 378 tartarugas Dessas, 362 foram devolvidas à natureza Parte pesava mais de 50 quilos E tinha mais de 100 anos de idade Os animais seriam transportados e vendidos em Manaus Quatro pessoas foram presas A operação continua e será reforçada em novembro e dezembro Fase que coincide com o período de desova das tartarugas Diversas espécies da Amazônia estão ameaçadas de extinção Parar de fumar é um desafio para qualquer pessoa Por isso, para incentivar a vencer a dependência O Sistema Único de Saúde oferece apoio Como acompanhamento por profissionais de saúde e medicamentos Por ano, são investidos na compra dos remédios Mais de 22 milhões de reais Luiz Gustavo fumou durante 32 anos O início foi na adolescência Ele devorava dois maços de cigarro por dia Para você ter uma ideia O vício é tão assim complicado Que às vezes eu tinha Eu ia deitar com uns... De 10 a 15 cigarros Eu olhava aquela carteira Eu tinha que levantar, sair, comprar outra e botar lá Eu não ia fumar aqueles 15 cigarros Mas só em saber que tinha uma outra carteira fechada Eu dormia bem O vício era tanto que a mulher e os filhos viraram fumantes passivos Eu falava, olha, para de fumar Larga o cigarro, não vale a pena Entendeu? E às vezes a gente acaba fumando de tabela, né? Porque com o cheiro do cigarro perto Aí é horrível De tanto a família pedir Luiz Gustavo resolveu parar de fumar E procurou tratamento neste núcleo de prevenção em Brasília Aqui são atendidas 500 pessoas por mês E tudo é feito pelo SUS O Sistema Único de Saúde Que tem um programa especialmente voltado para quem quer parar de fumar Foi esse programa que ajudou Luiz Gustavo a deixar o vício Era relatado o que você fez durante a semana E relatado também se tinha tido uma recaída Se o seu cotidiano do dia a dia após o cigarro E desse jeito foi feito durante o mês E de lá para cá Eu não tive mais a vontade de fumar Com isto, nós temos um aproveitamento muito grande Que cerca de 80% param de fumar E a gente já sabe que depois de seis meses 50% desses vão recair As ações do SUS para estimular o fumante a vencer a dependência Fazem parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo Em todo o país, são cerca de 2.300 unidades credenciadas para o tratamento Em mais de mil municípios Por ano, o Ministério da Saúde investe cerca de 22 milhões e meio de reais Na compra de remédios para os pacientes Os medicamentos estão disponíveis nas unidades de saúde Do Sistema Único de Saúde Nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais E as pessoas que desejam parar de fumar Tem a possibilidade, devem procurar as unidades de saúde mais próximas da sua casa Ou a Secretaria Municipal de Saúde Ou o Estadual de Saúde Que vai encontrar equipes que vão atendê-los E vão dar apoio ao abandono do uso de cigarros Pelo programa, só nos últimos dois anos Já foram atendidos 242 mil pacientes Desse total, quase a metade deixou de ser fumante Como Luiz Gustavo, que hoje sabe bem os benefícios de deixar o cigarro de lado A saúde melhor, a gente sente uma melhoria de vida Começou hoje a 22ª Cúpula Ibero-Americana O encontro entre chefes de Estado acontece hoje e amanhã em Cádiz, na Espanha E tem a participação do Brasil Uma parada no Oratório San Felipe Neri Um santo da igreja católica tradicional na Espanha E uma homenagem aos 200 anos da Constituição de Cádiz Cada chefe de Estado presente na cúpula Entre eles a presidenta Dilma Rousseff Recebeu um exemplar dessa Constituição A mais antiga da Península Ibérica E que inspirou os processos de independência na América Latina Foi assim que começou a 22ª Cúpula Ibero-Americana A primeira Cúpula Ibero-Americana aconteceu em 1991 Desde então, o encontro ocorre uma vez por ano Em 2011 foi na Argentina E no ano que vem vai ser no Panamá Nesta edição da Cúpula, o principal assunto é a crise econômica Retomada do crescimento econômico A importância do setor privado Das pequenas e médias empresas A ênfase nos projetos de infraestrutura A ênfase na cultura e na educação Na inovação, ciência e tecnologia Enfim, todo um conjunto de temas Na Cúpula, o Brasil é um exemplo É visto como bem-sucedido ao enfrentar os reflexos da crise internacional Com desenvolvimento econômico e social A declaração de Cádiz, que é o documento final do encontro Deve trazer um posicionamento comum da Cúpula Sobre o fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba Que existe desde 1962 Hoje o governo federal ofereceu ajuda ao governo de Santa Catarina Para qualquer necessidade de combate à onda de violência no Estado nos últimos dias O presidente da República, em exercício Marco Maia Telefonou hoje para o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo Marco Maia é presidente da Câmara dos Deputados E assumiu a presidência da República pela quarta vez na última quinta-feira Com a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Espanha e de Michel Temer à Alemanha Começou a campanha Papai Noel dos Correios Crianças de todo o Brasil já podem escrever para o bom velhinho e ter o pedido atendido A ação acontece há 23 anos e conta com voluntários para responder as cartinhas Bicicletas, bolas, skates Estes são alguns dos brinquedos mais desejados pelas crianças Que enviam carta ao Papai Noel pelos Correios Mas há pedidos mais inspirados Neste ano eu quero ganhar de presente de Natal uma luneta Para que eu possa ver as estrelas bem perto do céu Estes ajudantes do Papai Noel não usam uniforme e nem moram no Polo Norte Mas lêem as cartas das crianças com muito carinho É muito emocionante A gente espera o tempo todo chegar a essa época Contribui e as crianças ficam muito felizes É um movimento que a gente faz lá no serviço para pegar essas cartinhas Todo Natal os Correios recebem cerca de 1 milhão e 500 mil cartinhas Endereçadas ao bom velhinho Elas ficam disponíveis em agências de todo o país Para quem quiser se tornar um padrinho e atender aos pedidos das crianças Em casa a gente tem muitas crianças, muitos primos pequenos E ganham muitos presentes, muitas vezes caros E que deixam aquele brinquedo para lá Ah, gostei dessa boneca, ah legal Ah, gostei do laptop, ah gostei disso aqui E deixa para lá E tem muitas crianças em Brasília, no Brasil todo Que precisa de material escolar Como tem crianças aqui Um carrinho só já satisfaz a alegria Já é um grande Natal para aquela criança Depois que todos os presentes tiverem chegado Eles vão ser colocados nas vans dos Correios E levados até as casas das crianças São crianças, crianças da própria sociedade Crianças que escrevem Mas também tem muitas crianças de escolas De entidades realmente que estão precisando de ajuda Como as creches, orfanatos, abrigos Crianças que estão em estado de vulnerabilidade A gente procura atender a todas E as cartinhas também tocam o coração das crianças É, acho bem legal ajudar eles Porque o que eu estou dando não é presente É a felicidade E o que o Natal, o que é o bom dele É deixar as crianças felizes Para saber como participar Basta acessar o site da campanha Que está neste endereço eletrônico dos Correios A partir da próxima segunda-feira Unidades de defesa estratégicas Como portos, refinarias, usinas hidrelétricas e nucleares Vão ser ocupadas por 10 mil militares das Forças Armadas É a Operação Atlântico 3 Para exercícios militares na Amazônia Azul Espaço marítimo de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados Onde ficam as reservas de petróleo e gás do pré-sal A operação será até o dia 30 de novembro No Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Levar atendimento médico, infraestrutura e orientações Sobre saneamento básico, há mais de 14 mil indígenas Que vivem em aldeias de difícil acesso na região amazônica Homens do Exército, Força Aérea Brasileira E agentes do Ministério da Saúde Estão trabalhando desde o início do mês Na Operação Curumim 2 Crianças e gestantes têm prioridade nos atendimentos E a meta é ajudar a reduzir os casos de mortalidade infantil e materna A 50 minutos de avião de Tabatinga fica a Vila Bittencourt Bem na divisa com a Colômbia É um pequeno povoado localizado em plena floresta amazônica Aqui só existem serviços médicos e odontológicos Quando há operações especiais do governo Como esta, a Curumim 2 Que começou no início de novembro Nos primeiros dias da operação Um cargueiro C-105 da Força Aérea Brasileira Partiu de Tabatinga Em direção ao terceiro pelotão especial de fronteira Na Vila Bittencourt Carregando 400 quilos de medicamentos Também estavam a bordo Enfermeiros, dentistas, nutricionistas Farmacêuticos e bioquímicos Todos vieram para prestar atendimento A população indígena O foco da ação são crianças e gestantes A meta é ajudar a região a reduzir os índices de mortalidade infantil e materna Aqui nós estamos empregando praticamente todo o pelotão Ele está todo à disposição desta operação Ou seja, 65 militares que residem e trabalham aqui Eles estão voltados para apoiar esta operação Junto ao Ministério da Saúde Fora a Força Aérea que nos trouxe aqui Vai também nos dar o apoio aqui Tanto agora na entrada como na saída Os cinco militares que trabalham aqui com a aeronave Na chegada dos agentes de saúde A Vila Bittencourt já tinha indígenas precisando de atendimento Para o representante do Distrito Indígena do Alto Solimões A iniciativa é importante e esperada há tempos pela comunidade Isso é muito importante para cada indígena do Alto Solimões Que na verdade hoje essa missão é de grande importância Porque a gente esperava isso há tempo, não acontecia E hoje está acontecendo, tem que só agradecer essa equipe A ideia da Operação Curumim 2, além de trazer atendimento médico e insumos É levantar as necessidades desses povos Para que o Ministério da Saúde possa aprimorar o atendimento básico à saúde indígena Vão ser feitas as vacinações, os exames de rotina pré-natal, coleta de PCCU Enfim, tudo que é da atribuição da atenção básica Além disso, a nossa intenção com essa ação é mapear também a questão da estrutura física dos locais Organização de farmácia, organização de redes de frio Para que a partir dessa ação a gente tenha uma rede permanente de assistência mais qualificada Durante 30 dias, todo esse aparato militar estará presente Levando assistência à população indígena da região amazônica Além de atendimento médico A segunda edição da Operação Curumim também prevê a distribuição de cestas básicas Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Música 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 Música